Fala galera, aqui o Faleu, Pek, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Shumilabs, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Godin, oi do solão. E galera, no vídeo a gente tem uma coisa muito legal pra mostrar pro pessoal, né moço? A gente iria mostrar essa coisa daqui a alguns episódios, porque era uma coisa secreta e a gente ainda tava trabalhando nisso. Mas pelo jeito Mike, pelo que tudo indica, os funcionários conseguiram trabalhar e construir esse projeto de uma forma bem mais rápida e já entregaram pra gente. E a gente vai mostrar então hoje pro pessoal, moço. Tá pronto? Sim galera, vai ser bem legal, mas antes moço, a galera meio que queria dar um nome pra esse ursinho aqui que eu roubei do Homer. Então o nome com o maior joinha nos comentários vai ganhar, vai ser esse bicho aqui. Oi, será que eu acho que o Godin, o Godin não tem ciúmes desse ursinho não? Tem ciúmes desse ursinho, Godin? Eu não. Tem não, hein? Eu não tenho não, hein? Mas moço, seguinte, como você sabe, a única maneira de entrar no Shumelabs 2 é por um trem que vira e mexe ele fica parado aqui, mas tem dias que ele vai até a estação, pega as pessoas que precisam vir pra cá e vem pra cá, né? Vamos supor, o Conlo já chegou por aqui, pelo trem, a gente chegou pelo trem e hoje, Mike, então o que acontece? Pelo trem ter hora marcada pra passar e vir aqui, entregar e trazer pessoas novas nesse vai e volta, normalmente quando acontece alguma coisa, sempre vem duas coisas de uma vez só, né? Porque tem que esperar os horários, né? Sim, 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 sempre vem duas coisas de uma vez só e meio que vem, né moço? Finalmente essa surpresa que a gente vai fazer pra vocês. Exatamente, então chegou aqui, galera, o carregamento do Ikea, ou seja, todos os itens que a gente comprou no episódio anterior, se você não viu, confere lá, onde eu, o Mike e o Conlo fomos até uma loja de decoração e compramos vários itens pra decorar aqui a Shumelabs, tem alguma coisa mais viva e você pode ver que tem vários e vários itens aqui. Chegaram, eles carregaram aqui os itens, bem legal, né? Não é uma loja muito pontual. Ó, 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 ó aqui que tá ali, ó, Guttinho. Ó, ó, ó. Tens aqui pra cagar aqui, ó, vontade, ó. Vou até testar aqui e ver se tá funcionando, ó. Hum, tá funcionando aí? Funcionando aí, meu amigo, quer testar? Mas o que o Godinho acha disso aqui? Eu acho bom, hein? Se eu gostei me desse lado. Mas o que o Godinho acha disso aqui? Sabe que você não passa aqui não, Godinho? É? Ih, rapaz, eu vou testar depois. Foi se você acertar, então. Então o Gutinho vai dar uma bela de uma cagada daqui a pouco Pra testar Tem dois, hein? Veio dois, hein? Isso é raro, hein? Era só um? Cadê? Veio dois, mas a gente pediu 15, né? Porque eu falei pra marcar 10 Tinha que marcar 10 mesmo Porque o Gutinho vai usar um por dia, hein? Né? Do jeito que ele caga pra caramba, né? Mas vem cá, Mike É o seguinte, ó O que a gente tava bolando de segredo pra galera Vamos mostrar aqui que eu tô bem ansioso Acho que a galera vai gostar O Gutinho não sabe Ele tá meio curioso também, hein, Gutinho? Você fica aí na moita, hein? Ah, Gutinho Você sabe o que que é? Eu não, Tec, Mike O que que é? Você tem que ver, Gutinho Vem cá Vai ver Você vai ver, Gutinho Mas vamos Aqui está Sabe, Gutinho, só Sabe, Gutinho, só a escada? Sei não, hein? Eu testei não Se escara vertical Eu nunca fiz um teste de tráfico não, hein, Gutinho Fica aí embaixo, então Fica aí Aqui está, né, moço Olha só E galera, existem milhares e milhares de caixas aqui Caixas que vieram todas com o mesmo carregamento Que fazem nexo a esses dois bichinhos que estão ali E, Mike, explica pro pessoal o que que é isso Galera, a gente fez uma produção de larga escala dos brinquedos do Pack Mike no Minecraft Exatamente, galera Ou seja, brinquedos do Pack do Mike E todos eles, Mike, tem uma tecnologia nova, moço Por isso que demorou alguns dias pra produzir E por isso que a gente pediu vários Cada um deles Cada um desses brinquedinhos A gente colocou os dois ali principais Mas tem um motivo Eles possuem um chip de inteligência artificial, Mike Que faz com que cada um tenha Opção de pensar, agir E realizar várias e várias funções, Mike Automaticamente, moço Esse trem de inteligência artificial não dá certo não A gente já vem filmar que as máquinas revoltam com os humanos Mas isso aí é mito, Mike, isso aí é mito Eles não vão causar bagunça nenhuma, moço Tem aí um manual de instruções que veio junto com o carregamento Então dá uma lida lá e me fala mais ou menos o que que ele fala Em relação a esses brinquedos A gente pediu milhares, galera Se não me engano, acho que mil do Mike e mil do Pack, mais ou menos Mas o que que tem? Para utilizá-los, você necessita de um rei O rei já tá aqui já, ó Então, se eu não me engano Eu conversei com o fornecedor, moço O rei é o que comanda todos os outros brinquedos Então por isso que é muito importante que esses dois aí Esses dois Packs aqui Em vez desses dois Packs e Mike aqui Eles sempre sigam as nossas ordens Porque os outros mil brinquedinhos do Mike Mil brinquedinhos do Pack Vão sempre seguir essas ordens deles Mas, obviamente, cada um deles também pensa diferente, né, Mike? PS, em caso da ausência dos reis Perigo Meu Deus, hein? Tô com medo, hein? Então, a gente tem que fazer com que os reis sempre permaneçam Junto com os brinquedos Porque eles vão comandar e vão, tipo, manter a ordem, ok? Porque é perigoso os outros brinquedos causarem alguma... Enfim, algum problema Mas é que tá Eles estão ligados ou desligados nesse momento? Não Todos eles estão guardados dentro da caixa aqui Então eles vão permanecer guardados aí por um longo tempo Mas, enfim, Mike Já que eles são brinquedos Vamos, então, ir no mercado Usando aquele seu portal dimensional E a gente vai comprar alguns itens aqui Pelo que eu entendi ali Eles comem sementes, moço Vão lá comprar, hein? Então é o seguinte Manda esses aqui seguirem a gente já, moço Pra gente vir aqui Enquanto isso Pra gente poder ir lá no portal dimensional Então faz eles seguirem aí você Eles vão aqui A gente agora Segue Ó, seguinte, brinquedo Ó, estão ligados aqui É o seguinte, ó Estão ligados, não estão vindo, hein? Tá bem-vindo Oi? Oi? Então, eita Calma, calma, galera Calma, calma Calma, calma Seguinte Mini pack e mini mic Brinquedo pack e brinquedo mic Vamos falar assim Sigam a gente Até o mercado Onde a gente vai comprar sementes Que os outros brinquedos precisam pra funcionar, ok? Ok Ok, ok Pelo jeito eles não entenderam Vamos lá, então O que que eu perdi, galera? Ixi, Gotinho, é o seguinte Não vai lá em cima Não vai lá em cima E principalmente, Gotinho Não tire Na verdade, não mexa nas caixas lá embaixo, ok? Não mexa Eu tô curioso Não, não mexe naquilo lá Não mexe nada Vem cá, Mike Vamos lá Então fique aí, então A gente vai lá comprar negócio no mercado Já volto Já volto Ó, Mike, é o seguinte Então os brinquedos vão seguir a gente Cadê eles? Rapaz, acho que tem problema com os caras também Mas já acho que eles vêm É, já eles vêm Eles vão dar TP a qualquer coisa Mas vamos lá, então Para os portais dimensionais E Para o mercado Tá ali Tá ali Já estão seguindo a gente? Ok, então vamos para o mercado E quando a gente voltar do mercado Cheio de semente A gente volta, né moço? Vamos? Bora Que que é isso? Rapaz, que que... Meu Deus Meu Deus Senhor Senhor Speck Mike Controle a situação Não podemos Como vocês não podem? Alguém abriu a caixa Não podemos fazer nada Alguém abriu a caixa? Mike, alguém abriu a caixa Meu Deus Eu já sei quem Ah não Não acredito quem foi, não O Gotim, moço O Gotim Filha da Sandra Gotim Seu safado Nossa, Mike A gente comprou o stick A gente comprou todos os itens, galera Porque os brinquedos Eles são customizáveis A gente pode dar alguns itens Que são montarias Como que eles conseguiram Essa montaria já, Mike? Esse tartarogo Será que eles mesmos Estão fazendo as montarias? Meu Deus, moço Eu falei que eles têm Onde inteligência E se não dá certo Espera aí Por que tem pack Mike aqui dentro? Espera aí Vamos abrir isso aqui O que que tá acontecendo aqui? Tem Mike Meu Deus Será que eles estão lutando Entre eles, moço? Rapaz, controla Controla a situação? Não podemos Os rins não estão conseguindo Controlar a situação Mike, por que eles estão lutando Entre eles, moço? Eu não sei, moço Eu não sei, meu Porque Espera aí Alguém causou a discordia Nisso aqui, Mike Eu acho que O Gutin deve ter falado Pra eles, Mike Talvez eles tenham achado Que o Gutin é o rei E não pack o Mike Porque quando a gente ligou eles Os reis pack o Mike Não estavam lá perto O Gutin criou um exército Calma 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 que vai tudo certo Vamos parar pra pensar O que a gente pode fazer Ferrou Eles estão lutando entre eles, Mike Olha lá Tá todo mundo lutando Olha isso Meu Deus E eles estão indo Rapaz Esse da tartaruga durou, hein Tá cheio de gente, Mike Espera aí A gente está com alguns sticks Eles vão segurar os sticks? Segurando teoria? Sim, ó Eles seguram os sticks, ó Então, bom Eles estão funcionando corretamente A inteligência artificial Talvez, pelo jeito, também está Olha aqui Tem alguns que estão bugados aqui Olha Estão bugados mesmo, hein Espera aí Será que tem mais pra Lá pra lá? Bom, só tem um jeito de descobrir, Mike Tem vários aqui, hein Não sei se vocês estão presos aqui Pelo jeito, alguns deles não estão Bom, pelo jeito Isso aqui é a falha Isso aqui é o ponto fraco deles, hein É o ponto fraco deles Vocês esqueçam que eles não conseguem sair? Vão, hein É o vidro que bugava eles Pelo jeito, nem tanto Não, não, não Como que a gente vai fazer O exército inteiro sumir, Mike? Como que a gente vai fazer isso aqui? Como que a gente pode fazer? Se você não ganha nem no manual Então, o item que chama Cray Disruptor Que meio que desativa eles Rapidão, sabe Você dá um clique E todos são desativados Então, a gente tem que atrair esse item, Mike Se tudo der certo O item está na caixa No caso Lá em cima do Steam Lapse Ai, meu Deus do céu Tem mais Rapaz Aí, uma coisa, galera Nunca viu como a gente sobe, hein A gente fala assim Como é que isso? Sobe? Eu vou mostrar pra vocês agora Mike, tem um monte deles aqui, Mike Mas só tem deles aqui Cadê? Olha aqui Os produtos deles estão espalhados pela fábrica, hein, moço Peraí Tem toda a região da fábrica? Meu Deus, Mike Tem bonequinho seu E meu Espalhado no lugar inteiro, caramba E os reis Pek e o rei Mike não conseguem Não conseguem domar mais, hein O Gutinho Nossa, o Gutinho é bobo, hein Olha aqui Tem uns aqui lutando sozinhos No meio do nada, peraí Eu quero que o Pek ganhe nessa aqui Pega o estique, pega o estique, pega o estique Pega o estique, pega o estique Filha da mãe, na hora que ele pegou o estique Com o estique, hein Com o estique, hein Mas peraí Tem mais aqui? Ah não Meu Deus, não é um negócio de energia, não Nossa, tem Pek e Mike aqui Na verdade eu tô vendo Tem Peraí, eu tô vendo barulho de guerra Meu Deus, Mike Eles estão lutando aqui, olha isso aqui Oi, tem alguns presos aqui, hein Deixa eu quebrar isso aqui Meu Deus do céu Deixa eu voltar de volta, né Porque eu não... Caramba Olha isso, eles estão lutando, Mike Meu Deus, moço O que a gente pode fazer? A gente tem que ir lá pro Gutim A gente tem que ir lá pro Gutim Mas tá possível, peraí Tira isso aqui Porque eu quero botar isso aqui de volta Ah, você pode clicar com o botão de direto, Mike Você consegue ver a visão deles Olha que legal Olha Que da hora Rapaz Vou botar a sua luz de volta aqui Mike, do céu Todo o sistema de computadores aqui, Mike Tanto de Pek Eles bagunçaram tudo, hein Eles bagunçaram tudo o sistema Meu Deus do céu Cadê o Gutim? Cadê o Gutim? Nossa, eu sei, galera Eu vou ter que dar uma surra pro Gutim, hein Vamos subir, Mike Vamos continuar subindo Peraí, é verdade A gente tem que mostrar pra galera Que a gente falou por onde a gente sobe, moço Mostra ali pro pessoal Ah, e Mike A fábrica inteira virou cheio de brinquedo, moço Porque a gente ia... Droga O lançamento, pelo jeito, vai atrasar, hein Nossa A gente tem que consertar isso Mas aqui, moço Aqui é o elevador É bem legal esse elevador A gente clica aqui, ó Puf E a gente sobe No andar de cima, galera E pelo amor de Deus Tem mais brinquedo pra cá e pra lá, Mike Nossa, moço Que droga Peraí, a gente não subiu, não Subiu, não Calma aí Peraí, esse elevador tá estragado Eita Agora subimos Agora a gente subiu Aí, bora Agora subiu Agora foi, agora foi Boa, boa Subimos Até aqui em cima Meu Deus, eles estão lutando aqui em cima, Mike Olha isso Estão lutando aqui em cima do meu brinquedo Pelo amor de Deus Mas peraí, é só aqui que tem os corredores aqui Nossa, Mike Tá em todo o corredor, moço Fakedou toda a FilmLabs, hein Até na cozinha? Olha só o tanto de... Cozinha não, ainda cozinha, pelo amor de Deus, não, hein Nossa, tem alguns na cozinha, Mike Pelo amor de Deus Vamos pegar o item, Mike Vamos pegar o item Poxa, o Gutinho ferrou tudo, hein Droga, vamos subir lá Vou comer uma maçã Porque eu tô... Nossa, eu tô bravo, hein Tô bravo com o Gutinho Sinceramente mesmo, hein Também tô bravo, hein Vou ver qual que vai ser a desculpa dele, hein É verdade, quero ver, hein Ó, tem vidro na minha mão, Mike O que que é isso? Nossa Gutinho Oi Gutinho Vou subir, hein Eu e o Mike Subi também, Gutinho Gutinho O que que cê fez? Então E eu fui ver a tia dentro da caixa, ué Cê deixou o tê Você não devia ter feito isso, Gutinho Cê viu o que que cê fez? Por que cê fez os brinquedos do PEC E os brinquedos do Mike brigarem? Então Tava aqui de ouvir diversão, né Só que Fugiu do controle E ia sair daqui Ah não, Gutinho Meu amor de Deus, Gutinho E agora Vamos supor Se você tivesse que parar a situação O que que cê faria, Gutinho? Ué Eu não sei, ué Aí ia por vocês Filha da mãe Nossa, Mike A gente vai conversar Por que cê fez isso? Por que cê fez isso? Sinceramente, Gutinho Ué Diversão? Ah não, Gutinho Ah, Gutinho Sim que cê me mata, hein Mas, Mike Pega o item, hein Que caixa será que vai tá o item, moço? Rapaz, tem que achar Ele esvaziou, Mike Todos, todos, Mike Ah, não, Gutinho Todos os brinquedos do Gutinho Esvaziou todos, Gutinho Não deixou um Ah não, Gutinho Sinceramente Qual caixa que cê deve tá? Ah, deu Tô lá em cima Ah não, Gutinho Pegou o item, Mike Pegou o item, moço Peguei, moço Vou testar aqui Ver se funciona Aqui, espanou alguns brinquedos Olha Olha que funciona mesmo, hein Cê pode me dar aí um pouco? Toma, toma Então é esse daqui Tá vendo, Gutinho? Vai precisar disso aqui, Gutinho Ah, nem desculpa, pessoal Não sabe o que aconteceu Nessa bagunça, não Ah, Gutinho Fica aí, Gutinho Não sai daí, não Seguinte Repack, remark Brinquedo, na verdade Por que a gente fala rei? Porque tem coroa, né Ah, porque tem coroa Será que eles deixam isso aqui, Gutinho? Deixa eles aí Pera aí Expliquem pro Gutinho Qual que é o problema De fazer essa cagada aí Vem cá, explicar E não é cocô, Gutinho Sem cena privada Sem cena privada, Gutinho Droga Ó, moço, tô chegando, hein Vamo lá Vem cá, moço, vamo lá Rapaz Aqui, galera Vamo consertar a fábrica aqui Que Gutinho Mandou ela pelos ares Só clicar com o botão direito, Mike? Só clicar com o botão direito Ok, cadê? Cadê? Sumiu aqui Sumiu, Deus Vamos parar pra fábrica inteira Ah, então aqui no canto Pelo amor de Deus Vamos clicar com o botãozinho aqui perto Aí que, nossa Olha, funciona mesmo, hein Pelo menos funciona, né? Nossa, Mike A gente vai ter que fazer isso Na fábrica inteira Galera Vamos fazer Tipo, nas partes Tem mais Daí na outra A gente Se não faz em off Pode ser, hein Ok, quebrei uns aqui também Quebrei mais uma região Bom Aqui em cima sumiram É, aqui em cima já sumiu tudo Mas eu acho que já ficando por aqui, galera A gente e o Mike Vamos ter que resolver Toda a situação aqui da fábrica Que o Gutinho fez De errado aqui Que ele quebrou a situação inteira Lembrando que o mod, Mike Que quer os brinquedos É o Clay Soldiers, né, moço? Sim, o Clay Soldiers Que é um mod bem legal, galera A gente meio que Fez um negócio bem legal Com o mod Clay Soldiers Dá pra fazer muita coisa legal É, tem um sistema de nexus Que os moleques Tem que destruir o nexus Bem, bem bom Bem bom Eu acho que no final das contas, Mike Essa briga aqui Que a gente criou aqui Vai trazer seus flutos Sabe por quê? Por quê? Pensa comigo A gente pode criar uma arena E fazer uma batalha Dos brinquedos do Pack Versus os brinquedos do Mike É uma boa ideia, hein É uma boa ideia Daria certo, não daria? Daria certo Seria interessante Seria interessante mesmo Então, galera Se você gostou do vídeo Já em favorito Lembrando que a gente tem Shumelabs amanhã E você também pode clicar Na descrição do vídeo Conferir a playlist Com todos os episódios Shumelabs E ver nossas aventuras Aqui na fábrica, né, moço? Então é isso, galera Espero que vocês gostaram do episódio E até mais Tchau 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 Tchau